Fala galera aqui quem fala fjb trazendo mais um jogo para vocês hoje é just cause um é o que eu peguei nós tinha eu já tinha peguei a faz um tempinho já eu peguei ele mais o 2 eu tava querendo ver se eu pegasse o 3 só que eu vou segurar um pouco aí que eu quero jogar primeiro esse e o outro para jogar eu cheguei a jogar o 21 não então decidir jogar ele para poder ver como conhece a história essas coisas vamos lá começar novo jogo aqui tô abrindo para a primeira vez bom eu vou deixar exento infelizmente não consegui achar traduzir esse jogo gente desculpa aí é bom se o gráfico foi esse aí por bacana a gente ele é um agente então né senesperido senesperido outra peça do regime que tem que ser topado o presidente tem que ir o cara aí você tá com aquela cara que o gráfico não é mesma coisa que o vídeo a animação tá que tá legal para mim do vídeo os carros é bem famosinho por causa dos pulos dele né bizarro dele é meio que estilo batman e começou é ir para abrir o paraquedas até que o gráfico é bacana gente não caça o cara e aí a mão fica quase meu negócio e eu acho que no dois também a mesma ilha parece eu não sei se esse aqui também pega avião essas coisas mas isso contra isso parece que é o mesmo e realmente parece muito comum com outro e é silêncio e aí o azul bem clara e eu eu particularmente acho gráfico do dias causa é muito show cara e eu tô vendo aqui do que o primeiro também era bem bacana não é não é feio gra a luz m e aí nós e e ok e 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 ele correu no filme do comédia Eita! Sai de mim! Ele correndo vai muito comédia Eita! Eita! Bom trabalho, Rico! Feliz de ver que você tenha gostado daquele sentimento! Ok, vamos agora! Segue para o MV! É, ok! Que burro é esse, meu irmão? Como é que corre, hein? É, começou já com uma açãozinha bem bacana Nossa, velho! Olha a dinâmica do jogo O gráfico bonitinho, cara, mas... Na boa! A animação do cara é meio real, velho! A animação do cara é meio real, velho! Ele é meio real, velho! Ele não vai ser um gigantesco Ele não vai ser um gigantesco Ele não vai ser um gigantesco Ele já pode ter alguém estrangeiro Ele não vai ser um gigantesco Ele também pode ser um gigantesco Um gigante que jogou E aí E aí E aí E aí E aí Acho que acabou E aí E aí E aí E aí E aí Que eu mais chorei de ir Esse bonequinho andando velho E aí E aí Can't Vim Modes Pitch E aí 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 Parece meio fácil o jogo mas Tudo bem Eu sei onde pulo Info Tô travado Tô travado Acho que é destruir essa porcaria Gente eu tenho que descobrir onde 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 abaixo De nada Que bom E aí E aí E aí Rico, faça essa ferramenta rapidamente ou vai ter o nosso caminho mais rápido! você vê como fica a evolução dos jogos hoje em dia essas árvores bem bacana o pessoal mandou bem eu particularmente acho que o Just Cause tem uma qualidade bem bacana, mesmo para os antigos é um jogo que eu acho que devia crescer mais nem afu, estroi o 4 primeiro estroi porra aqui não tem o rio do aqui acabou nossa que ponte longa não tem o rio, não tem o rio, não tem o rio vamos rio, rio, nós temos trabalho para fazer você acha que você tem suficiente calor para respirar a nossa espécie, Sheldon? esse cabelo dele é muito comédia, olha só esse cabelo para trás inf beleza é, você quer salvar? secando, salve seus veículos, aqui é a munição Defensa abrida, pegar nova armas, bacana, salvar o processo e vergonha é variado, beleza. Vou pegar essa aqui meu irmão, o esquema é ficar silencioso, nova moto, vamos iniciar a missão, essa vai ser a última missão que vou fazer e terminar, galera. É sempre assim, tem que pegar o presidente, o presidente está rebentando com uma ilha. Nossa, o cabelo, velho. Mas a igreja não é tão completa assim, né? Você não é tão longe daqui, é conveniente, né? É conveniente. Você tem que ir embora. Oh, Rico, se tudo isso vai para o sul, eu não me lembro. Você não me conhece? Exatamente. Você está acostumado a isso, né? Agora, compre o que você precisa de Cain, eu prometo. Estou com um veículo. É... Tá, isso aqui eu já sei. Deixa eu ver, esse mapa... É isso mesmo, mapa... Cara, seu jeito não dá para marcar muito no mapa, mas não tem problema não. Particularmente, galera... Nossa! Eu não gosto de moto, cara. Mas eu vou manter ela porque é mais rápido. É... Nossa, cara, eu não sei se... Nossa, que animação estranha, velho. O que vai que ele dá para fazer? Info? Cadê a moto? Cara, eu tenho que descobrir onde abaixa, velho. Não é nenhum padrão, cobrando padrão. Ih, pegou o vento. Vambora. Não tem amarradinho. Achei legal esse negócio de parapiedras. Nossa! Parece que tem água no... Minimapa... Minimapa... Véi, é muito sensível, cara. Escorrega qualquer coisinha. Opa... Do outro lado. É, vamos fazer um milagre aqui. Aê! Valeu! Estou sempre seguido. Esse cara é muito burro, velho. Esse cara é muito burro, velho. Out! É... É... Quero essa arma. Eita, porra... Que louco! Onde é a sirene? Opa... Caramba, é muito sensível. Nossa, velho... Não vou reclamar do jogo da época não. Bom que ele existiu para poder ter melhores. Não, 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 não. Caralho, eles atiram dentro do carro, eu não, que absurdo. Nossa, cara, não é muito sério. Persecção, rolando a solta. Beleza, estou aqui. Ok. Cheguei. Cheguei. Vá, você filhoso bústico. Me põe um pouco mais, você maluco. Você não pode até me matar. Olha o que eu estou com medo. Não me faça. Você... Pigs. Tranquil, meu amigo. Estou aqui para libertar você. Corre. Que prisão mais fácil de invadir, cara. O cara é um capitão? Ou o que? Viva a revolução. Vamos. Ok. É muito engraçado esse cara correndo, velho. Cadê? Onde eu saí dessa porra, velho? Vamos subir, meu irmão. Parece que a arma está muito pesadona, velho. Vamos lá. Quem aparecer na minha frente vai morrer. Espera aí. Ih, caramba. Qual que é o lado agora? Hum, boiola. Com o policial ali, o cara fugiu, né? O cara é muito fácil de invadir uma prisão igual a essa, velho. Não tem ninguém. Opa, tem um barco ali. Não estou vendo ninguém, cara. Ui, 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 ui. Valeu. Que carai. Gente, tem gente me perseguindo de barco. Uou. Vou despistar deles. Ah, legal que as pedras estão bem aqui e o barco estão andando de boa, né? Eu vou deixar minha beija de barco agora. Valeu. A samba é de lado. Samba. É, precisa de carro, velho. O cara é o maior suicida, velho. E a porta mesmo batendo, o maior portão, velho. Velho, tem que descobrir. Bom, B é a câmera. Ah, descobri onde é a buzina. Não gostei. Será que quem gosta de GTA, você fica usando o carro da polícia, você não perde a estrela? Uou. Puts. Perdi a porta. Carre da polícia feita. Carre da polícia feita. Carre da polícia feita. Quem visualizou aí, não se esqueça de se inscrever no canal, quem curtiu o vídeo. Eu tenho um tipo de tento, tô tentando fazer uma qualidade boa aí, um programação boa pra vocês aí. Trazendo sempre conteúdo diferente. Pra não repetir tanto. Então, dá uma valorização aí, porque é bem difícil, né, galera. Ficar editando, é... A parte de gravar, editar... É... 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 Então... Tipo... É bem complicado. Então, peço ajuda aí pra vocês pra se inscrever, comentar... Tá? É o mínimo que isso aí, vai ver que meu trabalho realmente tá funcionando. Que tá ficando bom, né. Tendo opiniões, críticas, essas coisas. É... É... Vou pegar essa coisa aí. Aí vai que eles tão me seguindo por causa da sirena. Au! Sai de mim, cara. Vou fazer você bater. Valeu. Au! Meu carro voou! Você vai abrir o que, hein? É, sei onde eu tô me metendo, mas tô indo. Não dá pra subir, não. Caralho! Chegou o exército. Oh, vou ter que sair desse carro da polícia, né? Tá achando que é ele que tá me deixando nessa. Não tá descendo o nível, cara. Dominado, esse jogo não é uma travadinha, mas tudo bem. Ó o camburão. Oh, porra. Caralho! Esse cara tá me tirando já de bazuca. Meu irmão, você está livre. Bom, galera, essa é a minha visão do jogo. Eu achei ele meio estranho em relação à animação dele de movimento. Mas o jogo é bem bacana. Eu gostei dele, não achei ele tão par assim. Pensava que era pior, mas... Achei ele legal, bem zoado, mas é divertido. Tem uns erros aí, mas tudo bem. Mas isso faz parte. Galera, é... YouTube, PBA. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam do like. E até a próxima. Valeu. E... E aí E aí E aí E aí Obrigado.